E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD. Obrigado de coração a todos vocês e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD. Obrigado de coração a todos vocês, rapaziada. Deixa o like e se inscreva no canal. Bora lá assistir mais um vídeo. Sendo que você tá desmerecendo a minha rima, por isso a saga não continua. Então você vai pagar as contas dentro de casa e quando você sair o chamo de cober na rua. O que o personagem é? Tá embaixo do meu pé porque não sabe fazer verso. Porque você não tem flow, você até tentou, mas foi bem perverso. Cê tá de deboche, cê tá de deboche. O Johnny paga as contas da casa dele trabalhando dobrado e invejando o orone. Muito legal. Você precisa citar o meu rival pra não tomar um tchulala. Pela sua cara de babaca hoje você vai tomar um pau. Então faz assim Oxamuel. Eu faço flow meu mano, tá ligado que agora? Para de graça esse seu flow cansado, vai contigo agora embora. Você falou da minha vida, eu falei da sua. Então respeito não fica de zoa. Para comigo quando virar sujeito homem e parar de ser bancado pela sua coroa. O cara tá falando é com o Johnny. A cultura é de respeito, mas tem que respeitar pra ser respeitado. Cultura de homem. Cultura de homem? Ok. Por isso que agora vou rimando com a fé. A cultura não é só pro homem, a cultura é hip hop e ela é pra quem quiser. O Johnny paga as contas da mãe. Isso que você fala, acompanhe. Por isso no verso você não foi foda. O Guia Dinhada paga as contas das mulheres dentro da sua casa. Você é machista quando chega na roda. Você tem como provar? Eu sou cabuloso, eu sou machista na roda, então faz assim. Você tem que provar a caminhada, senão sabe que é pescoço. Ser real é pra todo mundo, mas também não é assim, então se ajeita. É pra homem, mulher, é pra bi, mas tem que chegar, então é pra quem respeita. Foi. Deixa custar muffins, Versus networking. É pra jogar garras sonoras. Jay Jay Jay. ..É pra quem é respeito, o Tony on, é porta aberta, você pode sair fora. Nessa rima não ecoa, por isso que eu faço. Minha rima que é muito boa. Você quer que eu improve? Só assistir a live. Ou então, perguntar pra essas 300 pessoas. Pergunta pra sua pessoa. E agora você sabe que minha rimada dispara, falta de respeito é você falar que eu não respeito querendo falar isso na minha cara, 10 anos de corre, caralho, 10 anos de corre, caralho, criança panguano, 10 anos de corre, eu tava fazendo um rime que eu ainda tava mamando. 10 anos de corre, 10 anos de corre, gritando na minha cara, achando que você vai chegar nos 11, né? E você falou de família, tem 10 anos de corre, vai se fuder, de ser gritar de novo na minha cara, você nem vai ver o teu filho crescer. Eu que termino a rimada, então pra mostrar que você acusou eu vou terminar o round gritando na tua cara. Sorrindo, mano, pra quem fala da minha pele e cabelo Eu rino e grito, sou lindo Cê não entendeu? Por isso que agora eu te falo Que a minha mente faz supino E se cê não olhou direito, parça O erro da sociedade são pinos Olha pra mão de Jesus, são pinos Por isso cê é boliche, sou pino Cê não sabe que a morte e a vida não são irmão Mas garanto que são primos Igual dos números, é minha conta Cê não entende, guri, te desconta Por isso agora eu te ensinei como se faz um bom ataque De ponta a ponta Entende, pois eu sou inteligente Mas eu vou te provar no guri Que eu sou aquele do bom repente Então pega a visão, pois você morreu e foi de repente O primo que é primo da vida Mas essa vida é só um entre parentes Tome cuidado com isso aí Pois eu sou o guri na culpa Cê falou que era João, esquece o Luca Vem vindo ao chão de Frank Luca Pega a visão, seu fudido Sabe que pra mim você não é envolvido Mas tô chorando, em terra sorrindo Mas provou que é um falso amigo Você que é um falso MC, pois gagueja Se engole com as próprias palavras Cê veio com o coração frio Eu trouxe o coral, seu quente como lava Se cê não entendeu meu parceiro Não, não, não Eu sou Frank Sinatra E o barulho desse teu crânio trincando Hoje a noite vai fazer serenata Vai fazer uma serenata Serenata pra mim é o matando Você pegando a gelada e brindando com a minha gata Você é o Frank Sinatra Tudo bem, mas cê sabe, segura essa barra Cê nunca foi tão bom em música Se cê não toca como minha guitarra Mas era Les Paul E eu tava pronto pro jogo Eles me chamam de Flow e Slash Depois que eu quebro eu coloco fogo Cê compreende em que eu faço Por isso não são rimas de caderno Você é mais chato que Glacial Quente e Skol Cê desce redondo pro inferno Mas sabe que eu tô na pista O fogo é pra minha guitarra Guardo minhas balas pra esses racistas Você sabe que você é um infeliz Tocou a minha guitarra com a língua da alma Porque eu sou banda Kiss Mas a sua bala não vai no racista Cê não entende e se cala O exército hoje é racista Então sacista só prova de bala Eu falo que cê é diferente Por isso você é um safado E eu faço com a cara do doppel O que os patriota fez com o Planalto Cê vê como ele é foda Cê vê como ele é incrível Ele tá usando uma causa errada Pra poder promover um grito Então pega a visão como faz Pois cê sabe que essa é a parada Eu não uso o Bonsominion Nem pra ganhar a porra de uma batalha Oh, você é inimigo do bitch E você é o inimigo da rima Porque não rima bem E o Bonsominion Coloca que agora foi ter que se excitar ninguém E o Johnny vai perder Por favor melhore E quem segue ele Acompanhe os próximos stories Acompanhe o story aqui do Negão Você não vê o Johnny sendo campeão Mas fica tranquilo Caraca, isso não existe Tubarão falando que eu sou feio Ah, vou até ficar triste Sabe, você tava Você tá entendendo que minha rima é macabra Não é só questão de estética na batida É feio no caráter, na rima Só que minha alma é bonita Então vai pro caralho Já que sua alma é bonita Eu vou te virar ao contrário Filha da puta O Johnny MC, RJ, acabou aqui Eu vou pra praia Eu não tô nem aí de ser feio O Daniel também é feio E tá pegando o Amel Maia O Daniel também é feio E tá pegando o Amel Maia Aí é o argumento que ele usa na batalha Mas eu não sou falcão Eu falo sem receio Tubarão Te amo O Johnny Caralho, ele me odeia Tô tristal Johnny MC, odiado pelo Tubarão Não tô nem aí se você me odeia aliado Quem tem que me amar é minha mulher e meus filhos Eu tô bem amado Que eu acabo com o seu anciano Chora, chora e vem depois na revanche Isso é um mar de humano Mas eu não preciso nadar Até porque minha mente é livre pra voar É o terceiro round Eu vim parar contra-atacar Não tenho nada pra perder Mas tenho tudo pra ganhar Você tá se atrasando É o mar de humano Que você não tá nadando Porque você não tá vendo Que você tá se afogando Fechou os olhos Ainda tá pensando Que tá boiando Eu não tô boiando Porque merda boia Então você que tá boiando Que essa rima nóia Só que falando em oceano Você tá vendo a batalha Megalodon Nunca vai perder Pra Cláudia Raia Tá certo Cê falou que o Prado tá boiando Tá ligado Que eu sou diferente Tu nas profundezas do meu pé Ou na superfície da tua mente Legal, legal Só prova que você é MC superficial Você tá entendendo? É lamentável Eu vou na profundidade Contra a MC que é razoável Demorou Falou que eu sou superficial Eu não conto café Eu não sou supersticial O Prado é anormal É tipo uma parafal Eu começo no filme E a cena do teu final Começo no meu filme E a cena do meu final Primeiro eu sou riori E no terceiro eu sou rugal Eu Cuidado na pele Se fosse o das Mariana Na fossa das Marielle Demorou Só que o Prado veio da quebrada Vai ter que viver a vida Com a mente acordada Você é o rugal Que come na porrada Depois tirei a sua maquininha Da tomada Obrigado de coração A todos vocês Pelo apoio e pelo carinho E deixa nos comentários Top 5 O top 10 melhores MCs das batalhas Rapaziada Obrigado a todos vocês Pelo apoio Ativa o sininho Se inscreva no canal Rapaziada Obrigado de verdade a todos Tamo junto É nóis Falou